Fala galera, o Rousso aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui com o Endocarno. Ele é muito parecido com o Endoraptor, claro que é em relação a pele, não em relação ao modelo, mas a pele aqui ela é muito parecida, olha isso, muito épico. Deixa aí um nomezinho para ele, além de Endocarno, qual o nome para o nosso Carnotauro aqui com pele de Endoraptor poderia ser? Eu sei que já existe aí o Carnoraptor ou Raptor Carno, eu não sei direito o nome, mas eu acho que Endocarno não existe, né? Então até dá para deixar o nome de Endocarno, o que vocês acham? Eu vou caçar aqui o grupinho do Aerodromeus, tem dois andando junto ali, olha, eu acho que eu vou pegar ele. Ah galera, eu acho eles muito bonitinhos, estão andando ali junto, olha, muito bonitinho. E aí, será que eu vou? Não, eu vou deixar eles vivos, estou achando eles muito bonitinhos ali, vamos caçar outro. Tem bastante Aerodromeus e Psittaco por aqui, eu acredito que eu não vou morrer de fome até encontrar algum. Estou ouvindo bastante Carnívoro também, tem um atravessando. Vamos ver se eu encontro aqui então o Psittaco e o Aerodromeus, para a gente caçar, deixa eu ver. Por enquanto tem nada, mas eu ainda estou escutando bastante Carnívoros. De repente a gente pode até caçar um desses Carnívoros, em vez de tentar pegar um Aerodromeus ou o Psittaco. A gente vai ter mais comida, né? Tem que pensar assim. Deixa eu ver, não estou vendo nada por aqui. Vou utilizar o meu faro. Pode ser que a gente encontre algo. Vai, 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 Nariz. Funciona. Vamos, Nariz. Mostre aqui para mim algum dinossaurinho. Ah, nada em volta. Tá bom, não tem problema. Vamos continuar a nossa procura. Por aqui deve ter. Ó, escutei o Ceratossauro. Ah, tem um Dilo ali, ó. Perfeito, vamos caçar aquele Dilo. Bora, 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 bora. Vamos pegar ele. Tem o Ceratossauro e o Dilo ali. Eita, é um grupo de... É um grupo de Dilo. Ih, rapá. Vai sobrar para a gente. Posição do e-bot. Aí. Caraca, é um grupo muito grande do Dilo. São quatro. Ó, eles estão indo para algum lugar. Eu posso tentar pegar aquele último ali. Bora, 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 bora. Vamos pegar, vamos pegar. Vamos pegar ele. Aí, ó. Tô quase chegando. Morde, morde, morde. Toma, toma. Eita, travou. Ih, travou a tela. Aí, morde ele. Morde? Ué? Ele não tá revidando? Ah, chegou outro. Nossa, tá vindo meus poços. Sai pra lá, Dilo. Sai pra lá. Vou ameaçar. Vai pra lá. Ah, galera. Beleza. Beleza. Infelizmente, não conseguimos pegar aquele Dilophosaurus. Lá na frente eu tô vendo uma batalha. Parece que é Maia e Cerato. Eu não tenho certeza. Mas eles estão dentro da água lá, ó. Eu vou tentar chegar perto aqui. Vamos ver. Olha ali, ó. Agora eu não sei se é Ceratossauro mesmo. Mas tem alguma coisa ali. Ih, a batalha acabou. Ele tá tentando morder. Eu não sei o que que é. Parece que ele tá mordendo a água. Mas ele tá atacando alguém. Tem também ali um Psittaco. Eu já tinha atacado um Psittaco antes. Até por isso eu tô com a fome cheia. Opa! Não é um Cerato. É um T-Rex. E ele caçou aqui. Deixa eu ver. O que que é isso? Até vou comer aqui. Ah, é o Maia mesmo. Olha lá. Ele tá caçando tudo. Ah, vou caçar ele. Ih, rapaz. Ele vai me caçar. Não! Sai pra lá. Ah, me ameaçou? Ah, não. Ih, ele é rápido, véi. Mas não mais rápido que eu. Aí, ó. Vamos lá. Vamos tentar pegar ele. E aí, bro? E aí, bro? Tá, vamos sair. Eu não consigo pegar ele porque o giro do Carno é muito ruim. Vocês viram aí? A gente tem uma dificuldade meio que de caminhão aqui pra poder girar. Então vamos deixar aquele T-Rex pra lá. Vamos caçar aqui, ó. Aí. Cacei. Perfeito. Vamos comer agora. Pelo menos pra ficar de fato 100%. Aquela outra carcacinha que eu comi foi muito bom. aí, ó. Ainda tô com fome, ó. Vocês podem ver. Agora sim. Agora de 100%. E aí, rapaz? Olha o T-Rex. Tá vindo pra cima. Quer ir pra cima mesmo? Caraca, olha isso. Eita, nossa. Deve ter uma travada agora. Olha o que tá. Ele quer me pegar porque ele quer. Eita. Calminha aí, T-Rex. Não fiz nada. Sei que eu tô tentando te dar uma mordida mas é porque tu foi pra cima de mim. É mentira. Ele quer me pegar mesmo. Nossa, e agora? Corre, velho. Corre. Mas corre. Corre muito. Nossa, eu vou ficar sem stamina. Ele também, eu acho. Pera, pera. Olha ali, vindo, ali, vindo. Agora ele te afasta. Caraca, ele não desiste. Ele vai e vem. Já sei, tive uma ideia. Tive uma ideia. Vamos fazer ele perder o oxigênio aqui, então. Vamos passar pra água e aí quando ele estiver dentro da água ele vai ficar perdendo oxigênio. A gente também, né? Mas vamos arriscar. Bora. Olha lá, ele tá recuperando. Deixa eu recuperar aqui, rapidão. Ele vai vir, ele vai vir. Ele tá vindo, ele tá vindo. Caraca, ele não desiste, velho. Ele não desiste. Ah, bando da amizade. Ah, tá. Caraca, como é que eu vou sair dessa? Eu tenho uma ideia, mas eu não sei se vai funcionar. Bora. Olha lá ele, ó. Vou ameaçar. Aí, ó. Ameacei. E aí, vai desistir mesmo, Chex? Assim tão fácil? É claro. Agora eu tô na cola dele aqui. Seguindo. Claro que eu não confio nele. Eu sei que ele vai tentar me pegar. Olha. Tô de olho. O problema é que eu tô sem estamina. E eu acho que ele recupera estamina mais rápido que eu. O que é um grande problema. Olha, ele fugiu, velho. E aí, bro? Qual vai ser? Vai me deixar vivo? Tô chegando nele. Tô chegando nele. Ó, 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 ó. Toma. 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 Toma essa. Ué, eu não queria me morder? Eu não queria me pegar? Eu queria me pegar? E agora? Cadê? Ih, rapaz. E aí? Qual é que é, T-Rex? Qual é que é? Nossa senhora. Vou sair. Olha ele vindo, olha ele vindo. Tô ficando sem estamina. Aí, ó. Eu me afastei dele. Eu acho que ele tá sangrando bastante. Não tenho certeza. Eu não dou tanto dano assim, né? Porque eu sou pequeno ainda. Não estou adulto. Até por isso ele tá maior que eu. Ah, ele não tá sangrando. Quanto dano será que eu tirei? Ih, ele tá vindo, ó. Ih, rapaz. Calma, 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 calma. Tá me ameaçando. Beleza, vou deixar ele livre. Vamos sair daqui. Vamos pra lá. Vamos deixar ele de boa. Vamos correr. Mas, bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário, se inscreveu no canal. Caso ainda não for inscrito. E também, não se esqueça aí também de, principalmente, ativar o sininho. Pra receber as notificações dos próximos vídeos. Uma coisa muito importante também, que eu quase esqueci. É, entre no nosso Discord, que está aí na descrição. Nós temos o grupo dos alfas, que é aquele grupo, né? Que eu já falei que eu gravo aí com o Will, com o Gplayer. E também tem o meu grupo particular agora, que é o meu, a casa, a família Russell. É só você chegar e entrar. Vai ser bem acolhido pelos admins, inclusive a mim. Lá também a gente vai ter o Seja Membro, que é o Seja Membro do YouTube oficial. Mas isso eu vou falar mais pra frente, porque ainda não foi liberado pra mim. Bom, então é isso. Muito obrigado. Até mais e tchau. Não se esqueça aí de dar um nome pro nosso Endocarno, ou deixar mesmo como Endocarno. E a gente pode trazer outros episódios. É só você comentar. Fui, valeu e tchau. E a gente pode trazer outros episódios.